Música Eu vou dar uma pica, olha Eita, meu Deus Oxi Maria, como é ruim Vim uma noite mal dormida Aaaaaah Tô com sono da gota aqui Não sei o que é que eu vou fazer Vou ligar essa caixinha E vou ver se eu consigo tirar um cochilo ali Eita, que esta gente que eu gosto Sem zoada Sem ninguém pra cá atormentando Ventando Eita, vem aqui gostoso E é isso que eu quero Eita Descansar aqui um pouquinho Pegar meu radinho Estar aqui Ai, essa dor não é que essa E eu tenho uma matinha Sério, meia Vai, Matinho Pode ter certeza que eu vou descobrir tudo, viu Ninguém esconde nada de mim, não Mamãe, não pode descobrir nada, viu Nada, mamãe, não pode descobrir Do jeito que eu estou vendo Parece que Juvelina veio mesmo Para descobrir tudo, viu Ela está, não estou vendo ela Em canto nenhum Você marca o linho e não aceita um negócio desse Oh, Mariana Estou atrás dela Oh, Mariana Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Marquinha O que é que tu quer ir? Olha, mamãe chegou aqui E quer descobrir de todo jeito Olha, ela veio aqui E está com a mulher cheia dos cachorros com tubos Disse que vai descobrir de todo jeito Não tem quem esconde nada dela Oxê, Marquinha Tu tem que armar um jeito E me ajudar, vê se E tu quer que eu faça o que, danada? Tu tem que me esconder Para te esconder dela? É Tá, porque eu vou fazer isso para tu Então, bora, me esconde Fica, corre Oh, Mariana Mariana Oh, Mariana Ah, pô, Mariana Onde eu vou esconder tudo, danada Eu duvido daquela velha chove Olha, pude me esconder logo Porque ela está escutando ela me gritar É, ela mesmo está chamando Oxê Onde é que a Marquinha está aqui trabalhando? Ah, já sei Está mais perto do que longe Para descobrir esse segredo Eu estou sentindo que eles estão perto Ah, pô, Mariana Eu vou esconder tu aqui, viz, danada Mas que saca que ela não vai ver? Eu acho que não Viz, isso aqui só tem buio, ó Os bois marculina está tudo indo por aqui, ó Cadê? Ela não está por aqui, não Se abaixar aqui na minha frente Ela não vai te ver, não, danada Deixa eu ir Fica aí, viz, danada Sabia que eu ia pegar eles na fraga Ah Conta, Mariana, tu vai chupando Tua mãe não está por aqui, não, danada Agora já era para tu ter parado de chupar, viz Já estás uma menina grande, danada Lindo, né? Peguei eles na minha fraga O que está acontecendo, Mariana? Eu não proibir você de chupar, Mariana Mamãe, mas é só minha chupeta Eu vou dar uma pista, pô Quem está se botando a serena nas custas? Ó, Mariana, danada Não, mamãe, não, mamãe Eu estava só chupando a chupeta É chupeta? Eu estava chupando outra coisa, não Como é a história? Cala aí, mamãe, Marlinho Oxente, eu sei que tua mãe está ficando doida, é? Ixi Olha, foi só um sonho Eu tenho doido só a peste Ai Ai Ai